Fala rapaziada, começando mais um vídeozinho com vocês, mano, é o seguinte, o vídeo de hoje é diferente, eu vou só mostrar um mapa novo que dá pra colocar em servidores de roleplay, cara, quem fez esse mapa foi o Old Bob, o Old Bob ali que montou o cenário, né, não foi que ele fez aquelas casinhas, aquelas casinhas foram modeladas por diedrames e mais uma coisa, algumas pessoas, mas ele que montou a favela em si, vocês vão reparar isso depois, se você quiser fazer o download, ela é de graça, a favela, se você quiser fazer o download, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês, do vídeo do Bob, do Old Bob, você vai clicar no vídeo, aí lá na descrição do vídeo dele vai estar o link de download, beleza? Então é só clicar na descrição e deixa lá nos comentários o vídeo, falar que veio pelo Tonhão, vai lá, volta lá, vim pelo Tonhão, e fala que a favela dele tá top, porque tá mesmo, vocês vão ver, então vambora lá, já vi de cara ali, vocês já estão vendo ali, ó, é que eu tô no servidor de gravação aqui, quer dizer, eu fiz um servidorzinho de gravação, mas eu não tô gravando ainda, né, pretendo futuramente fazer aquelas paradas, tá ligado, que o pessoal fica fazendo, tipo uma história, tá ligado, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, eu tô já de cara, você tá vendo a base da SAMU, cara, o Bob também fez um vídeo parecido, cara, mas já que eu sei que meu público aqui é focado em RP, pode ser que muita gente não tenha visto ainda, então eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Então tá vendo aí, aqui já é a base do SAMU, o SAMU fica parado aqui, tem o interiorzinho ali, tá ligado? Eu não vou mostrar com muito detalhe, que o Bob também já fez um vídeozinho, se você quiser ver mais detalhe depois, confere no vídeo dele lá, de boa? Mas vambora aqui, vamos passar aqui, ó, favela gigante ali na frente já, tá no modo chuva, deixa eu ir na chuva aqui mesmo, mas acho que dá pra ver de boa, qualquer coisa eu tiro a chuva no meio do caminho ali, ó, aqui já favela gigantesca aqui, ó, na BR, essa favela fica colada com aquela outra que tem aqui perto, você lembra que a gente era do ADA, aí tinha uma favela ali colada? Eu tirei elas, pra não ficar muito pesado, né? Então tá aqui a entrada, ali tá o banner ali, ó, do Old Bob, ó, ele que fez, como eu falei pra vocês, ele que colocou, calma minha senhora, deixa eu só passar aqui Então aqui é a entrada, mano, tem um barzinho ali, pá, então vamos subir, mano, o que interessa pra nós é subir aqui a favela Olha essa favela, mano, só entrada já, ó, essas casinhas, tudo tem porta, deixa eu sair, eu já vejo logo a primeira pra vocês Vamos aqui, ó, deixa eu botar um programinha aqui, né, pra eu poder voar, né, que senão eu não consigo Tá usando o hacker, filha da puta, não, tô servindo a caseiro, seu retardado Aqui tem a porta que ele colocou, ó, só empurrar, abre a porta, é, tá chovendo, tá molhando tudo aqui dentro, né, casinha tá sem teto, pá Mas deu pra vocês verem, ó, ele colocou porta em todas as casas, mano, essas casas aqui não tem porta, ele colocou Aí aqui a casa é padrão, é padrão zona, só que a diferença é que ele botou porta Então vamos embora ali pegar aqui a moto, vamos subir, mano Eu queria ficar fazendo em primeira pessoa, mas de terceira acho que a gente vê um pouco mais, né Vamos deixar em terceira um pouquinho e vai mesclando Aqui é lixo, aí aqui tem uma paradinha pra poder subir, né Essa favela ele deu o nome de Morro da Barragem, cara Então o nome da favela é Favela da Barragem, não é o Morro da Barragem, é Favela da Barragem É que aqui, vocês sabem, né, tem uma barragem ali em cima, tem uma barragem Vocês vão ver essa barragem Aqui tem a parada do Einstein, normal Aí vamos vendo aí, as casinhas é padrão, né, de toda a favela, mas vamos vendo aí as ruazinhas Aqui tem mais casa pra comprar, eu falei pra ele colocar as casinhas Porque aí já incentiva o pessoal que é dono de servidor colocar, tá ligado Dá pros caras colocarem na favela pro pessoal poder comprar as casas, né Não deixar a favela sem casa Aí ele foi e colocou mais algumas casas Ó, tem mais aqui, ó Ele botou umas casas no altão, mano Deixa eu ver Não, não tá mais lá pra cima, ó Vamos subir aqui, mano Tem mais casa Olha o tamanho da favela, mano Vai reparando, olha o tamanho disso Ó, aqui, essas casas gigantes, ó Deixa eu sair daqui Tem uma coisa interessante pra mostrar É que, tipo, você sabe que toda casa, quando tem servidor, eles botam, tipo, um teleporte lá no chão Aí o cara vai fazer o quê? Eu botar um teleporte lá no chão e você vai vir aqui pra cima De boa, não tem problema nenhum Toda coisa tem, ó Olha só a favela, aonde você vai ficar, ó Num alta Olha que top Olha a visão que você tem daqui, ó Ó, várias pedras, tá ligado? Você acorda e fica vendo um monte de pedra Não tá querendo ter visão daqui, né Eu tô mal no cego Ó, várias casinhas ali, ó Vamos aqui de cima Várias, várias, várias casas, ó Dá pra você até ir pulando casa em casa Esse aqui tá na versão 1.0, 2.0, sei lá Ele vai fazer ainda ficar maior ainda, cara Vocês vão reparar aí, ó Mais pra frente Deixa eu tirar aqui Vou pegar a moto de novo Vamos avançar Tem umas coisas muito boas aqui nessa favela Aí tá as casas que dá pra comprar Tá de boa, aí, ó Tranquilo, tranquilo Agora a gente vai chegar na parte muito boa Dá pra você vir para a esquerda Ou para a direita Primeiro a gente vai para a esquerda Por que a gente vai para a esquerda? Porque tem uma coisa muito interessante aqui, ó Já de cara a gente descer aqui, ó Já tem uma paradinha aqui, ó Já dá pra botar um esqueminha aqui de droga Olha só Tem uns pezinhos ali De maconha Tem umas paradinhas aqui Pá Tem umas plantinhas O Bob botou muito detalhe, mano Então por isso que a favela dele ficou muito top, velho Botou muito detalhe Não é aquela favela morta, tá ligado? Que só tem as casas Ele botou muito detalhe nessa favela dele Nessa favela Ele já fez outras, cara Só que só essa aqui ele liberou, né? Pra todo mundo Eu já mostrei uma outra favela dele Só que no Five, não é um servidor Eu não lembro qual servidor que era Mas mostrei Vamos subir aqui Porque aqui tem uma coisa interessante, mano Tem uma coisa muito interessante A gente vem Sequestra o cara E faz ele subir isso aqui tudo, mano Faz ele subir isso aqui tudo Agora eu não sei o que que ele fez Ah, tá Só pular aqui, ó Pula aqui E traz o cara aqui pra ponta, mano, ó Traz aqui pra ponta E ameaça ele Se ele não fizer nada O que que acontece? Joga ele no Maf E mata o cara, tá ligado? Você joga ele algemado Então é tipo aquele negócio de Você jogar o cara Sei lá Você quer interrogar o cara E o cara não quer te falar nada Você ameaça ele Se não for Você joga ele lá embaixo Tá ligado? Olha que top, mano Será que eu dou um pulo? Não, deixa quieto Bora lá embaixo Deixa eu vir pra cá Vamos voar um pouquinho, né? Eu não quero Comer tempo Agora vamos Andar mais para a favela, mano Aquela parada ali vai ser top Fazer uns RP, hein? Tem mais coisas para cá, mano Vou mostrar aqui É, aqui a gente vai Eu vou mostrar pra vocês Que aqui vai voltar mais casa depois, ó Aqui ainda não Aqui tem umas casinhas aqui, ó Tem uma casa aqui Pá Tem outra aqui Agora você vai ver que vai Ó, aqui é Tá, aqui tem uma parada também, ó Aqui, ó Você desce aqui Cai nesse buraco aqui, ó Não precisa nem de cair, mano Vocês vão ver daqui de cima Que aqui de cima tem mais coisa, ó Todas as casas mais ou menos Tem uns detalhes, tá ligado? Vocês vão ver Ó, tem aqui mais droga e tal Aqui embaixo, olha aqui Plantação, mano Plantaçãozinha de maconha Pá Agora vamos lá Lembrando, se você quiser fazer o download É só você ir lá no vídeo do Bob, né? Na descrição vai estar o link do download, beleza? Eu não vou botar o link de download Porque aí é sacanagem, né? Vai lá no vídeo do cara Agradece lá o cara Pra poder deixar da favela de graça E aqui acabou, mano Aqui ele vai botar mais partes Pra fazer fazer toda essa área aqui, mano Toda essa área Essa favela vai ficar gigantesca, mano Gigantesca Dá até pra eu deixar umas duas Três favelas aqui Tomando conta desse lugar gigante, mano Depois agora a gente vai lá Pra aquele outro lado Já tá acabando já Sai daí, não Não sai daí, não E se você usa D-Block, porra, ajuda a nós, caralho Porque senão eu vou ter que parar de fazer vídeo É Você acha o quê? Que é de graça, caralho Ó Tira o D-Block aí E dá uma atualizada pra ajudar a nós Agora aqui tem mais casas Essas casas não dá pra comprar Mas vamos subindo aqui Eu vou mostrar umas coisas muito top Que tem aqui, velho Ó Vai dar uma olhada Tem mais casa ali Aqui tem mais coisas Olha o tamanho da favela, mano Vocês tão vendo É gigantesca, velho Tem... Ah, tem uma subida aqui, ó Sim, sim Tem uma paradinha aqui Que eu quero mostrar pra vocês, ó Aqui tem uma coisa Sem corte Vocês tão vendo que tá sem corte, né, fi? Vamos lá Não sei quando tá saindo esse vídeo Acho que tá saindo domingo de noite, mano Eu creio que seja Aqui é um sistema, cara, ó Ele falou que vai colocar câmeras Dentro da favela E aí, se o cara do servidor conseguir colocar, mano Ele chega aqui, aperta E E acessa as câmeras, tá ligado? Olha que top, mano Sistema de segurança na favela, mano E fora as outras plantinhas de maconha que tem aí, né Bora lá Olha os detalhes, mano O cara, ele foca nos detalhes também Pra fazer a favelinha E demorou quase um dia inteiro Dois dias, se não me engano, pra fazer a favela E mais um outro Pra poder dar uns detalhezinhos Agora a gente já tá quase chegando no final da favela Não, acho que tem mais ainda Eu quero chegar lá no final da favela Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ó Aqui Não, vamos chegar no final da favela Depois eu volto aqui, mano Deixa eu só mostrar pra vocês até onde que vai Ó, tá indo, tá indo Ó, aqui tem mais casas Eu vou mostrar até onde que vai Olha aqui Aqui embaixo ainda tem mais casas Porque ele quer Porque ele vai colocar mais, tá Ele só fez uma entrada aqui Com um monte de casas na favela também, ó É que lá da outra BR Você consegue acessar a favela Lá do outro lado A gente saiu de um lado e já vai pro outro E aqui é a entrada da favela A outra entrada, né Ou pode ser saída Tanto faz, é por aqui que entra Ou sai da favela Você entra por aqui, ou sai da favela E sobe, beleza? Agora vamos lá naquele lugar Naquela escadinha Que eu quero mostrar pra vocês Aí, essa escadinha aqui é o seguinte, rapaziada Eu vou subir de moto, né Mas não é pra subir de moto Se você vê em algum outro servidor, tá? Só vou subir mesmo Vou mostrar pra vocês Essa área aqui não tinha casa pra comprar Aí eu dei ideia pra ele, né Botar umas casas aqui Porque vocês vão reparar uma coisa Olha a plantação de droga que tem aqui Olha aqui Aqui tem uma plantação de droga E aí ele botou duas casas lá no topo, mano Que aí os caras Olha só, as casas cheias de droga também, mano Que aí os caras O que que acontece? Eles ficam protegendo essa área aqui, tá ligado? Aqui pode ser alguma coisa de droga, mano Tem a churrasqueirinha aqui Tem umas paradas loucas, mano Vamos descer aqui Tem mais aqui, ó A portinha normal Tem aqui lugar pro cara comprar coisa pra comer Beber na própria casa, tá ligado? Uma casa de luxo, não é de traficante, né? Aí agora vamos descer aqui É o seguinte A gente vai mostrar uma coisa também muito interessante Que tem aqui, né? Vocês sabem que na favela Tem uns caras que vão pra vala, né, fi? Vocês estão ligados disso? E tem mais casas por aqui que ele colocou Você tá ligado que os caras vão pra vala, né? Então eu vou mostrar uma coisa pra vocês, mano Deixa eu ver onde tem mais casas Tem mais ali pra frente Tem mais casas Ah, aqui eu quero mostrar pra vocês Uma coisa interessante Primeiro a gente vai entrar aqui na casa Nossa senhora Tem... Tem aqueles leãozinhos chatos pra caralho, tá ligado? Fica esperto Você vir nessa área aqui Que isso aqui tem onça É onça Olha essa TV, mano Olha essa TV Olha o tanto de droga que tem aqui, fi Se liga só Dá pra você subir na laje Como é que é aqui? Olha, legaliza a maconha Os caras é foda, velho Vou botar a lampadazinha Que acende aqui de noite, né? Eu vou... Depois que eu tenho que mostrar tudo Eu vou mostrar como é que fica ela de noite, tá? Eu vou mudar o clima aqui do jogo Mostro como é que fica de noite Olha aqui Essa parte de trás, mano Aqui tem um cemitério, mano Olha isso aqui, mano Cemitério, fi Ele botou Botou um cemitério aqui Você vai, mata o cara E cava o cara aqui mesmo Olha só O tamanho do cemitério Muito cara já foi pra valo aqui, hein, velho Ó Caralho, bicho é foda, mano Ficou top os detalhezinhos E tem mais Vamos mais Vamos mais Tem que ali em cima pegar a motinha Eita porra Aí a motinha aqui Aqui a motinha Vamos lá subir aqui mais, ó Tem mais coisas pra cá Tem mais casas aqui Se quiser comprar, ó Tem mais casas aqui do lado, ó Tem aqui embaixo Tem lá pra cima Mais três ou quatro casas E aqui tem outra casa principal Aqui, né Que é cheia de droga também, mano Aí eu quero mostrar também Uma coisa aqui, ó Que tem aqui Que é Uma quadra, mano Tem uma quadra aqui, ó Se o cara quiser vir jogar uma bolinha E também tem uma coisa interessante Deixa eu fazer uma coisa aqui Um weapon Give a weapon Só pra lembrar que isso aqui Não funciona em servidores, tá bom? Isso aqui é só pro servidor caseiro mesmo Que funciona Ali tem uma parada A gente tem que testar tiro, ó Só no meio Só no meio Aqui você pode ficar testando tiro, filho Olha só que top E aqui tem mais um cemitério, né? Que aí os caras De vez em quando Botam um alvo humano ali, né? Aí já enterra logo aqui, tá ligado? Então isso aí é a favela toda, cara Deixa eu deixar aqui de noite Deixa eu deixar limpar o clima aqui Time Dia Dia não, porra Calma aí Deixa eu deixar aqui Sem chuva Pô, por que que eu não deixei logo sem chuva Desde o início? Por que eu não quis, porra? Porque cai bastante FPS, ó De noite tem muita lâmpada nessa região aqui Vou botar aqui E aí é a favela de noite, mano Vocês viram que ia cair um pouquinho em FPS Mas Aqui no meu PC você sabe que é ruim Olha como é que ficou essa favela de noite, mano Se liga Gigantesca Tem mais pra lá ainda Tem mais pra cá Então de noite ela fica muito bem iluminada, velho Olha o tamanho da porra da favela, mano Se liga Sinistra, sinistra, velho E ela ainda vai ficar maior, velho Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, mano Olha o tamanho dessa porra, mano Já pensou se tivesse como subir e chegar aqui em cima De moto, de carro, velho É porque o jogo não permite, né, mano Senão dá pra fazer Então espero que vocês tenham gostado A favelinha ficou top Vai lá no vídeo do Bob Fala que ele ganhou pro Tonhão Falou que a favela ficou top também Então Deixa aquele like Valeu Deixa eu virar pra vocês Valeu, falou E fui Amém Obrigado.